Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou um tempo sem fazer vídeos aqui para o canal, mas não podia deixar de fazer esse vídeo de uma aquisição, na verdade uma doação, que eu recebi de 114 fitas. São gravações dos anos 80 e 90. Basicamente filmes, filmes gravados da TV. Tem alguma coisa de futebol também. Quem fez essa doação foi o Rodrigo Monken, que é um rapaz aqui do Rio de Janeiro também. Inclusive eu já o conhecia. Quando eu entrei em contato com ele eu não me lembrei, mas ele se recordou. Inclusive eu achei troca de e-mails com ele há 10 anos atrás, em 2014, e posteriormente também algumas outras conversas. Bom, mas sem mais delongas, primeiramente agradecer ao Rodrigo, pela doação das fitas. E vamos mostrar aqui o conteúdo. Talvez eu faça mais de um vídeo, para não ficar muito longo. Vou dar uma pausa aqui, posicionar as fitas e começar a mostrar. Bom, para ficar mais fácil eu posicionei assim. Não precisa mostrar uma fita de cada vez. Então eu vou começar aqui de baixo. Vou tentar focar aqui, né? A ver se o celular ajuda. Bom, Copa do Brasil 98, primeiro jogo, Cruzeiro e Palmeiras. Segunda fita aí, ó. Copa Mercosul 98, primeiro e segundo jogos, Palmeiras e Cruzeiro. Brasileiro 97, final Vasco-Palmeiras, o segundo jogo. Aí aqui já tem uma fita com filmes, O Último Guerreiro, eu não sei se é O Último Guerreiro das Estrelas, Os Últimos Machões, Homens da Montanha, Paulista 95, final Corinthians e Palmeiras. Copa do Brasil 96, Palmeiras e Cruzeiro. Gols do Palmeiras 93, Top TV, Palmeiras 1x0 no Fluminense de 94. Copa Mercosul 2000, segundo jogo da final, Palmeiras 1x0 no Vasco. Matonense e Ituano, Terra da Gente, Cacete Planeta, Meu Primeiro Amor 97. Roxette, Morte do Denner, Palmeiras 1x1 com Novo Horizontino, Morte do Senna, Globo Repórter, Gols do Palmeiras, final da Mercosul 99, Palmeiras e Flamengo, os dois jogos completos. Essa aqui eu já converti, por isso que está com essa bolinha preta. Chuva de Milhões, foi a exibição do Supercine, de 89. O Fio da Navalha, foi o filme exibido logo a seguir, na sessão de gala, também 89, os Intocáveis do mesmo ano. e Thunder, Um Homem Chamado Trovão, esse é do Sessão das 10, tudo de 89. Copa Mercosul 98, Palmeiras e Cruzeiro. Essa aqui está difícil de ler, é Superman 4, De Volta para o Futuro. Paulistão 96, Copa do Brasil 96, Gremlins 2, deve ser topa tudo por dinheiro, ou dinheiro dos outros, não sei, não está dando para ler aqui, porque é rabiscar em cima. Desejos Femininos, Legendado, Perfume de Mulher Dublado, GP da Áustria de 97, GP de Luxemburgo 97, 1942, A Conquista do Paraíso, The Babysitter, Objeto do Desejo, Amistoso de 98, Brasil 01, Argentina, aí tem aqui Paulista 98, Corinthians e São Paulo, essa aqui tem três jogos de 99, Matonense e Portuguesa, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil, final 98, compacto da final de 70, esse aqui, Rebeca, Jogos de Guerra, deve ser do Matthew Broderick, Exterminador 2, Os Tiras São Ladrões, K9, Um Policial Bom Pra Cachorro, essa aqui eu já converti o primeiro filme, é um Tira da Pesada, foi a exibição do Festival 25 Anos, em 1990, aí eu dei uma olhada na programação, no dia seguinte foi Férias Frustradas, então, essa fita aqui é de 1990, Viaja ao Mundo dos Sonhos, vamos focar aqui, final do Brasileiro, 93, Palmeiras e Vitória, Vitória e Palmeiras, Os Dois Jogos, e aqui tem quatro filmes, Procurado Vivo ou Morto, é com Rutger Hauer, Os Aventureiros do Fogo, Olhos de Tigre, O Último Ninja, bom, mostrei essas primeiras fitas, no próximo vídeo eu mostro mais algumas, grande abraço a todos, eu vou ficar com a escravação, eu vou forrogar canalmente, eu vou Collection Edmã, eu vou Prazer성, agora a話ou, eu vou deixar nossaais,